Este é, assim, o vídeo para encerrar o Bookish Vlogmas, que, na verdade, ainda vou insistir mais alguns livros que ainda estão relacionados com o ano de 2018, em particular aqui com as leituras de dezembro e com aquele vídeo muito grande que eu costumo fazer no final do ano, ou já no início do ano, em que falo de tudo aquilo que li durante o ano, estatísticas e iada, iada, iada. Mas que eu este ano decidi apontá-los, levá-los um bocadinho mais para o início de Janeiro, para eu ter tempo de fazer estes vídeos com toda a calma que é necessária, porque como podem imaginar, fazer aquelas estatísticas todas, recolher aqueles números todos, não é a coisa mais rápida do mundo e, por isso mesmo, vão passar para Janeiro. Eu queria fazer este vídeo também como uma espécie de agradecimento, primeiro, por todas as pessoas que assistiram diariamente ou que, mesmo que não seja diariamente, tenham visto os vídeos todos do Bookish Vlogmas, que tenham comentado e que... e perdi-me naquilo que eu queria dizer. Basicamente, aquilo que eu quero dizer é obrigado por assistirem, obrigado por continuar-me desse lado. Eu sei que o mês de dezembro, às vezes, estou muito bem que entre o Natal e o Ano Novo, depois começa a ser mais difícil as pessoas estarem a fazer estas coisas, e a ver, e comentários, e... e queria também fazer uma espécie de apanhado sobre, por caso vocês não terem conseguido ver todos os vídeos e que tenham chegado a este, se houver aqui algum vídeo que não tenham visto, mas que vos desperta a atenção, ainda vão o tempo de o fazer, eles não fazem, continuam no canal. E eu queria fazer assim uma espécie de apanhado sobre como é que eu fiz este Bookish Vlogmas, como é que eu me organizei, whatever, essas coisas todas. Whatever não era bem aquilo que eu queria dizer. Portanto, a primeira coisa que eu fiz foi um vídeo da apresentação, que foi logo o vídeo para o dia 1. Eu... já não me recordo em que mês, mas eu penso que ainda foi em Novembro, tinha perguntado no meu Instagram se existiam alguns vídeos que vocês gostavam de ver durante o livro do Bookish Vlogmas. Tive algumas sugestões muito interessantes e consegui fazer realmente algumas delas. Por exemplo, o vídeo que eu fiz de livros para ler na época de Natal, que saiu no dia 2 de Dezembro, foi um desses vídeos. Depois, no dia 3, foi um dia que saíram dois vídeos, que foi um wrap-up ou que eu li em Novembro e um diário de leitura de Novembro, parte 2. Depois, no dia 4, partilhei a minha wish list, ou livros no meu radar, que foi apenas uma migalha do que faz parte do meu radar. E também fiz o wrap-up do End Histórias, e agradeci a todas as pessoas que participaram nesse meu projeto. No dia 5, falei de livros para ler num dia. Obviamente que é uma coisa que é muito subjetiva, porque depende sempre do tempo que cada pessoa tem para ler, mas falei de vários e foi tudo de livros que eu já li, porque há livros que às vezes são pequenos e a pessoa pensa ah, isto é fácil de ler, eu não. Basta a memória e a coisa está ali. E depois a pessoa começa a ler e o livro não é assim tão fácil quanto isso. E depois acaba por ser mais tempo. Por exemplo, eu estou a ler uma banda desenhada em que eu já estou a ler há vários dias e não há maneira de terminar porque tem lá uma parte que é bastante difícil de ler, não tem a ver com o conteúdo. Naquele caso tem mesmo a ver com o grafismo, porque é mesmo difícil de ler porque a letra usada é difícil de ler. No dia 6, falei sobre alguns livros de ficção científica que eu vou querer ler ao longo de 2019. Aliás, eu, o ano passado, tinha tentado fazer, em termos de organização de grelha, do que é que ia publicar ao longo do mês de dezembro, tentei publicar coisas, por exemplo, imaginem, à terça-feira publicava coisas sobre uma coisa, à quarta eram tags, ou à quinta era outra coisa, bem, não sei, já não me recordo qual era a organização que fiz, mas tentei fazer com que os temas parecidos ou da mesma, assim, semelhantes, não ficassem juntos. E eu este ano fiz de maneira diferente porque quis guardar tudo aquilo que fosse mais relacionado com 2018, se 2018 fosse mesmo para o final do mês, por exemplo, 12 livros que marcaram 2018. Eu poderia ler algum livro em dezembro que pudesse entrar-se para essa lista e, por isso mesmo, eu não queria ter esse vídeo logo muito ao início do mês. Portanto, o que eu tentei fazer foi todas as listas de coisas que eu queria para 2019 ser logo das primeiras coisas a ser publicadas. Portanto, este de ficção científica foi logo um dos primeiros. Depois, no dia 7, foi 6 livros de horror para o próximo ano. No dia 8, falei sobre os livros do Stephen King. Portanto, vamos ler Stephen King em 2019. Se alguém quiser ler alguns livros que eu vou ler, podem se juntar comigo. No dia 9, saíram dois vídeos também. Um deles foi Antologias de Contos que eu quero ler no próximo ano. E também fiz uma opinião sobre os últimos três livros da série Seven Watchers. Depois, no dia 10, foram mais livros de antologias. Eu não sei porque é que dividiste em dois vídeos, podia ter feito tudo só num, porque até foram vídeos muito curtos. Mas, enfim... Fiz também nesse dia... Fiz, não... Publicei nesse dia a opinião do livro The Corn Maiden, que é um livro de contos, da Joyce Carol Oates. No dia 11, falei sobre séries de policiais ou barra thrillers que quero ler no próximo ano. Depois, no dia 12, foi dia de falar dos vários calhamaços que quero ler no ano de 2019. Eu escolhi apenas 10 para demonstrar neste vídeo. Mas, definitivamente, 2019 deve ser o ano dos calhamaços. No dia 13, falei sobre alguns dos clássicos que quero ler. No dia 14, foi também dia de dois vídeos. Falei sobre séries de fantasia e depois publiquei o diário de leitura de dezembro, parte 1. E não sei se será a única parte, porque não sei se irá gravar ainda a parte 2. 5 romances históricos para explorar em 2019 foi que publiquei no dia 15. E no dia 16 também publiquei dois vídeos. Foram novos autores para ler em 2019. E a opinião sobre o Traitor Warning, do Neil Gaiman, que é este livrinho aqui. No dia 17, publiquei o Book Haul de dezembro. Este vídeo, por acaso, era para ser repartido em duas partes e iria mostrar aquilo que iria receber no Natal no dia 25. Mas depois decidi juntar tudo. E irá haver a segunda parte do Book Haul de dezembro, mas irá sair só em Janeiro. Também publiquei a opinião sobre Histórias de Fantasmas, um livro que me foi oferecido e do qual eu adorei e recomendo imensamente. Principalmente se estão à procura de contos sobre fantasmas ou com fantasmas ou fantasmagóricos. No dia 18 também foi dia de publicar dois vídeos. Portanto, aquele vídeo de previsão de leituras 5 estrelas, que é um bocadinho de futurologia, mas é muito interessante de fazer esta lista e de pensar em livros que eu realmente acho que vou dar 5 estrelas. E fiz a opinião sobre o livro The Winter People, da Jennifer McMahon. No dia 19 mostrei a minha TBR para 2019, a minha longa TBR, e a minha TBR Jar. Ou seja, basicamente é a minha couve, onde eu tenho a lista desses livros e que eu vou todos os meses, ou até eu achar que faz sentido, tirar 3 ou 4 livros, ou melhor são 4 ou 5, mas enfim, vocês percebem aí o que eu quero dizer para ler no mês seguinte. No dia 20 partilhei 12 livros que marcaram o meu 2018. No dia 21, 12 autores que descobri em 2018. No dia 22 foi dia de partilhar os meus objetivos de leitura para o próximo ano. No dia 23 falei sobre o projeto Livros com 29 anos e os livros que li. E provavelmente para o ano irei ler alguns para livros com 30 anos. Até um marco de 30 anos e por isso mesmo acho que sou pessoa para ler mais alguns. No dia 24 falei dos 365 contos que li em 2018. Ou melhor, não falei sobre cada conto individualmente, mas falei sobre este projeto semi-secreto que eu tinha e que consegui fazer. No dia 25 não publiquei nada. No dia 26 partilhei a minha TBR para janeiro e no entanto faltam mais dois livros que entretanto foram acrescentados porque eu vou me juntar à leitura conjunta do Shirley da Charlotte... Esqueci-me do nome da senhora, fantástico. E vou também tentar ler o livro do Clube dos Clássicos Vivos porque é o Admirável Mundo Novo do Aldous Huxley e que é um livro que já estou há imenso tempo para ler. E assim posso juntar mais um livro para o Sci-Fi Challenge. No dia 27 vou tentar publicar a tag 2018 no Booktube. No dia 28 vou falar sobre... Vou falar, não. Falei. Eu ainda estou em grande parte. Vocês percebem? Percebem o que aconteceu aqui? Percebem. Vou falar... Ai, lá estou eu. Não vou falar nada. Já falei. O vídeo está gravado e publicado. Fale sobre os... Será que cumpri os objetivos? Não. Isso é do dia 29. No dia 28 vou falar sobre a minha TBR 2018. Será que a li toda? E no dia 29 irei falar se cumpri todos os meus objetivos. Irei, não. Falei sobre todos os objetivos de leitura que tinha para 2018 e se os cumpri ou não. No dia 30 irei publicar a tag PostScript. E no dia 31. Ainda não tenho a certeza se será este vídeo ou se vai ser o wrap-up de dezembro. Um deles será. Portanto, vocês irão ver este vídeo ou no dia 1 ou no dia 31. E eu vou, de entretanto, terminar o vídeo porque não tenho luz. E não quero ter diferenças de luz entre uma parte do vídeo e o outro. Espero que tenham gostado do Bookish Vlogmas. Isto é algo que me dá bastante prazer. Preparar, fazer estas listas todas. Gravar, pensar no que é que vou fazer. Aliás, eu comecei a pensar nisto tudo ao momento numa parte, ainda em Setembro. Com muita antecedência. Aliás, eu gostava de ser assim tão organizada para outras coisas na minha vida. Tenho que aprender com isto que faço para o canal para aplicar noutros sítios. Eu tenho imenso prazer em fazer isto. É muito divertido. É muito interessante interagir com vocês nos comentários. Mesmo que eu demore. Eu sei, eu demoro. Eu demoro a responder. Não vou prometer que vou mudar em 2019. Porque a probabilidade disso acontecer é muito pequena. Mas eu respondo sempre. A minha promessa é. Eu respondo sempre. Mesmo que demore um mês a fazê-lo. Como aconteceu não assim há tanto tempo. No entanto, aquilo que eu quero dizer é que espero que tenha gostado do Bookers Vlogmas. Para o ano talvez haja mais. Não sei. Iremos ver. Estou entusiasmada para aquilo que 2019 me reserva em termos de leituras. E vocês? Digam-me nos comentários o que é que gostaram do Bookers Vlogmas. Conseguiram acompanhar todos os vídeos? Não conseguiram? Também se não conseguiram não é problema nenhum. E até ao próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.